Na maioria das vezes, no nenenzinho, ele vai ter um narizinho mais sequinho, então você vai ouvir um barulho, parece um ronquinho, mas aí você fala, mas não tem sujeira. Não, às vezes não tem. Só que a umidade do ar mais baixa e a temperatura mais fria vai ressecar essa via respiratória. Então, o nenenzinho vai ter um processo, todo mundo vai ter um processo inflamatório e vai diminuir a passagem do ar. Então, imagina, a gente que é maior, a criança maior, consegue se virar bem porque vai aprendendo, mas o nenenzinho não, então ele pode ter essa dificuldade para respirar. E isso pode até gerar uma tosse, e essa tosse vai ser seca por conta de irritação, por conta de causar uma inflamação na via respiratória. Então, a gente precisa cuidar bastante nessa fase que a gente está. A chave para manter a saúde em dia em tempos de variações climáticas é a disciplina com os cuidados diários, especialmente dentro de casa, onde as crianças passam a maior parte do tempo. Primeiro, a gente pode cuidar do ambiente da casa. Então, se você mora num lugar que está muito seco, então você pode passar pano úmido na casa, deixar uma toalha molhada no ambiente, então deixar no quarto. E a toalha molhada é a mais fácil de a gente usar e que não vai ter nenhuma contraindicação. Também pode usar um humidificador, só que o humidificador a gente já não pode deixar muito tempo perto do neném, dentro da criança pequena. Então, deixa um pouquinho no quarto uma hora antes da criança, do bebê, dormir e até uma hora depois. Então, alguém tem que ir lá e desligar, se não é um humidificador que não tem temporização. E sempre passar um pano molhado todo dia, um pano úmido todo dia, para esse pó não levantar. Esse é o maior cuidado, bem sendo no ambiente. E nas crianças, é sempre jogar um sorinho no nariz. Não precisa ser aquela lavagem nasal que agora todo mundo fala que sabe fazer. Não precisa. É umidificar. Então, uma espirradinha de soro, umas gotinhas de soro. No nenenzinho pequeno, a melhor coisa é jogar duas, três gotinhas. Já vai melhorar. Porque umidifica e melhora a sensação de aquele nariz seco. Então, é para todo mundo. O soro, a gente, todo mundo tem que usar. E a gente, depois que começa a usar, começa a sentir que está melhor para respirar. E aí O que é isso?